Agora vamos lá para outra pergunta. Paula Cristina Martins Almeida, Fialho, Lisboa, pessoal de Lisboa, estou indo para aí, viu? Espera um pouquinho que eu estou chegando. Lisboa, Portugal, como posso dar a luminosidade correta nas minhas telas? Muito boa pergunta, Paula. Primeira coisa, dar luminosidade numa tela. Eu sempre digo uma coisa, aprenda a trabalhar os seus tons médios, os seus tons de sombra, tá? E os tons de sombra profunda. Se você tem um quadro, vamos pôr aí com 80% de sombra, quando você vier com uma cor clara, né? Que seria aí a luz, colocada num determinado ponto do quadro, um ponto estratégico, tá? Estratégico. Você vai conseguir uma luz muito boa. As pessoas confundem o que é luz, sombra, etc. Uma luminosidade boa, primeiramente você tem que ter uma sombra agradável. Se você tem, eu vejo muito isso, é um erro comum. Quando você tem um caminho, né, de terra, aquela terra está amarrosada, e aí a pessoa vai lá e coloca sombra, mas depois aplica a luz. Só que aplica uma cor que fica parecendo mais um tapete que tá ali, entendeu? Por quê? Aquela cor, ela não se integrou àquela cor da sombra. Então, houve aí uma separação em tonalidades que não passou a ter uma sensação de luz. E lembrando, gente, que luz, a luz é difusa. Se você tem uma luminosidade, essa luz, ela é difusa, tá? E dependendo dos objetos que estão ali, eles estão iluminados pela luz. Trabalhar a luz e sombra é um pouquinho complexo para quem quer aprender a pintar sozinho, tá? É bom que tenha um professor experiente que possa te orientar. Às vezes, só vendo, vocês não vão conseguir absorver bem essa questão de luz e sombra. Tem um pintor que eu sou apaixonado, tá? É Thomas Kincaid. Thomas Kincaid. Faleceu aí uns anos atrás. Faleceu novo, tá? Americano. E ele era conhecido como pintor das luzes. Existe muitos no Renascimento que eram pintor das luzes, né? Rembrandt, Goya e etc. Mas eu prefiro falar que eram pintores da sombra, porque a sombra prevalecia, predominava em suas telas. Thomas Kincaid, ele brinca com a luz de uma forma, uma forma bem contemporânea. Ele brinca com as luzes. Aí você deve estar pensando, quem é esse Thomas Kincaid? Você deve conhecer. Sabe por quê? Sabe aqueles cartões de Natal, onde tem pinheiros, casinhas iluminadas? Thomas Kincaid pintou para a Disney também. Ele foi chamado para ilustrar algumas coisas lá da Disney, eu não sei exatamente. Mas ele era um cara que você, se pegar um quadro dele, dá uma olhada, amplia ali, ele tem a página, não sei se é www.kincaid.com.br, não, porque não é brasileiro. Dá uma olhadinha lá, faz a pesquisa para vocês entenderem um pouquinho como que ele trabalhava as luzes. Ele colocava os postes de luz, gente, esfumaçava, a luz ficava difusa, e essa luz atingia, às vezes, uma árvore, atingia um animal, as casas iluminadas, eram maravilhosas. Então, aprenda com os grandes mestres, observe bem, tá? Porque eu tenho certeza que é só evolução, basta você querer. Vai ter mais uma pergunta? Leandro Lepingo. 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 Agora eu vou falar com você, Lepingo. Por que você sumiu? Você está sumido. Eu não estou vendo os exercícios mais, tá? Eu não estou vendo os exercícios. Você está me devendo, tá? Lepingo é um grande pintor, gente. Quem conhece ele aí sabe. Lepingo é um mestre, né? Eu sempre digo isso. Quem não conhece o Lepingo, por favor, conheça, porque este aí é um grande exemplo aí de vida para todos nós. Eu só vou puxar a orelha do Lepingo, tá? Ó, quero ver seus trabalhos novos, tá? Eu quero ver o que você aprendeu até agora com o nosso curso. Porque eu vi que você aprendeu muita coisa, né? Mas eu quero saber os outros quadros aí do exercício, tá bom? E eu vou ficar no seu pé. E eu vou ficar no pé, gente, de todo mundo que adquiriu o curso. Vou. Vocês estão achando que é isso? Vou fazer a hora que eu quiser os exercícios? Gente, pratique, tira um tempinho. Eu sei que é um pouco complicado. Agora é final de ano. Eu até vou perdoar, tá? Final de ano, até eu estou mega ocupado. Né? Estou editando. É muita coisa para resolver. Meus alunos presenciais estão me exigindo um pouquinho para terminar os quadros. E é normal. Mas vamos aí janeiro, gente. Vamos dedicar mais à pintura. E vamos lá.